Olá, meu nome é Felipe Geraldine e agora eu vou apresentar para vocês as pranchas ideais para a prática de stand-up paddle. Na Decathlon possuímos a linha 100, que é para a prática iniciante, a linha 500 para a prática avançada e temos a linha 900 para performance. As pranchas da linha 100 tem como principais características a resistência, pois possui um reforço no bico, rabeta e bordas para pequenos impactos, leveza, pois a prancha é feita de materiais leves, como EPS e polietileno, estabilidade para a prática do esporte, pelo fato de suas dimensões e ótima flutuação, e também segurança, por ser de espuma caso o praticante caia e a prancha venha em sua direção. As pranchas da linha 500 tem como principais características a facilidade de transporte, armazenamento e enchimento, levando aproximadamente 8 minutos para chegar aos 15 PSI's. Além disso, possui boa estabilidade devido a sua forma arredondada e adaptada a ondas pequenas. Excelente rigidez e segurança devido a sua tecnologia Drop Stitch, feita de fibra de poliéster e revestida de PVC, que garantem resistência aos impactos. E para finalizar, as pranchas da linha 900, também com a tecnologia Drop Stitch, são indicadas para esportistas que já têm um certo domínio de remada, pois além de ser uma prancha mais fina e alongada, a sua hidrodinâmica na água traz mais velocidade, podendo ser utilizadas até mesmo em competições. Agora você já sabe escolher qual a sua prancha ideal para a prática de stand-up paddle. Obrigado. 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 Obrigado.